Espera, vais pôr aqui o meu centro, porque ali atrás está a sol. Está a ver? Está a ver, Jean Manila? Fica a minha filma. Mas eu não estou a ver quem é. Não, não estou. Já há muitos anos foi a dona mulher. Agora só mais a capela aí. Olha a capela, é o mestre? Sim, claro, só o mestre. Mas a música já anda, esquei, largou-lhe. Já largou-lhe, sabe? Estou com o dia de noite. Eu tenho a concessão, já comeste tudo. Eu tenho ainda, professor, a ideia de vermelho, se pudesse comprar a zarasta, eu tenho a vermelho, não é? Eu tenho a vermelho. Vocês não podem fazer ganhaça de milhares? Não, e isto, o próprio doce? Não, não, não... Não, foi assim, não, não é? Então, gosto de ter com o time. É, queridinho. Ah, e vocês podem comer mas isto aqui está a compras. É um pedinho, mas deixa a mais de lá trabalhar. Está a trabalhar? Está. Vou cozinhar. Estou. Não puxa-me para casa. Quero que ela. Para você, não é? Ah, ela gosta. Porque, bem-vindo... Puxais, como vocês estão? O que? Para começar sobre as minhas fracades, Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não é, não é. Então, outra vez que vieres, virem com mais calma, e ficar por aí um bocado, depois eu vou te pôr lá embaixo? Pois. Passar aqui o dia com as ele. É, passar mais um bocado. O João está para o Porto. O João está onde a porta está lá embaixo, está pela Tão. Então, não veste dias aqui? Não, não. É isso, não? Eles já foram há dias, já... Estava aqui, estou aqui agora com a menina. Mas, não... Já não tem quantos dias, era aí mais oitinho... Espera! A gente tentou-se, mas a gente não... A de domingo para cá, a gente nunca mais o revivo. A vós que ficam lá para cima, a gente ia cá em baixo, a gente nunca mais o revivo. A gente era para ter vindo, era na segunda. Não sei que era o que é possível, não foi? Não, mas a gente ia junto para aqui para pegar. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, está me estourando as flores. Eu estou aqui! Ah, não vou! Não, não, tem que ser, tem que escrever. Estou bom, graças a Deus. Está ali sentado no quarto. Ah, Zé! Estou ouvindo. É, não fala. Está aí uma coisa na garganta. Não! São uns amigos meus da América. São do Pico, que vieram agora a fazer uma visita. Isso, visualmente. Adeus! Até outro dia, se Deus quiseres. O que é que é que é a garganta? Foi uma doença, que não se foi o lebrado. Coitadinho, sim. A garganta deles. Onde é que ela está? Ah, está ali. Não está aqui, é? Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não apanhas nada. Oh, meu peixe! Não apanhas nada. Não há nada. Oh, paciente. Estou apanhando. Estou apanhando. Estou apanhando. Oh, oh. Passaram, não está bom. Não. Sim, eu não. Está ali. Olha, você tem aqui. Não está aqui. Está ali, está ali, eu brilhe a minha... Está ali. Está ali. Não, sim, é grave. Mas é que é ver. Estamos aqui. O que é isso? Um mergulho de abaixo, Zéiã? Um mergulho de abaixo. Nesse caminho para lá já é o pico. Jacinta está... está a metá-la na tropa e a metá-la no seu livro. O pai esteve ali embaixo quando esteve na tropa. O pai esteve ali embaixo quando esteve na tropa. O que é o vestibulho? Aqui é o vestibulho. Aqui é o vestibulho. O que é o pico? Está por trás. Está por trás do pico. Está por trás do que é? Para ali. O que é o pico? Trave o pai. Está? Está. Está por trás do pico. Eu sabia. Não é muito boa para ter o pico assim. Isto é a barrilha dela. Sim. É que estou a ficar. É por trás do pico. Eu posso ir. Eu posso ir para aqui. Eu posso ir para aqui também. Para aqui não vamos para aqui. Ok, né? Eu posso ir para lá. É por trás do pico. Eu posso ir para lá também. A CIDADE NO BRASIL O Pessoal, dentro e tudo. Já temos dois desmados dentro e tudo. Mas que veja, está a trabalhar. E então, o velho para que é o outro? Qual? O outro velho, que fica agora para uma clínica. Segundo o Virgem, vai ficar para uma clínica para um médico qualquer. Estou e tão obra bonita assim é? Está lá a ver? Já foram para ser um aventureiro. Os senhores são para ser um aventureiro. Ah, meu lindo, já chegaram. Meu menino. Eu passei assim só? Sim. Não, eu passei só. Está mal. Coitadinho. Olha, meu irmão ganhou o pinhoque. Coitadinha. Ah, linda. Ela tem vergonha. Ah, linda. 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 Ah, tem. Tanto lindo. Você é tanto lindo. Este era o meu amigo. O meu amigo. É, amiga Jacinta. O meu amigo também. Eu vou me dar roupa para a minha casa. Bye, bye. Vigarinho, vamos partir. Levanta a tabu. Quantos estão? Espera, moto. Dois. Um branco e um de frente. Dois de frente. Este caos fez. E o Alda que fizeram? Foi o Alda que fizeram? Foi o Alda que fizeram os alvos? Não. Estás com um Golfo, não? Comeste muito milho? Tanto que isto é vermelha. Ah, o galo! Mãe, a Magnus? Tenti. Boa noite. Não olhe. Dois de energia. Vem ao Jacinta e à Fátima. E ao Sr. Zé António. Hoje vem ao jovem um importante. A gente vai dar isto a todos, mas espera que o meu amigo. O Sr. Zé António? Isto é um a cavalo. Isto é um a cavalo. Olha ali, olha aqui a Nossa Senhora e o Ninho Jesus, olha. Eu não ponho nessas coisas. Isto é um a cavalo. É a Nossa Senhora que está ali e o Ninho Jesus. Olha a Senhora do Fato mesmo de Costa Rica. Não é? A Maria tem paixão para mim. Queria o ombro, talvez. A Maria queria o ombro, por aí. 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 Ok, os macacos, sim, dá-los aqui. Apesar do Senhor que não querem. Eles é que vais dizer o que é que eles têm aqui. É o... É o... Eu não posso me dar. Seita, seita. O que é? É que eu... Eu queria ser as a canadá de Summerville. Não, é... Talvez de Ciancis, mas ele é... É irmão da Margarida Paula. Ah... Primo da... da Margarida Paula. E as irmãs faziam renda para ela? Eu gostei. Eu gostei de fazer. Até daí fica mais tapada do que a voar. Ah, vai ver. Ah, sim. Ah... A mãe... A mãe da Margarida Paula... O que é? Que deve estar em água, não é? Não. É a irmã... É a irmã... Da avó deste rapaz. Apenas a senhora agora que... É amiga, estás falando ao quarteto. É... Estava dentro de todos. Não, estava... É. A irmã... A mãe da Margarida Paula... É a irmã... Da avó deste rapaz. Ah... É o Primo. É o Primo. É o Primo. É... Pai, já vai começar agora? Sim. Posso começar, vai lá. Ok. Não. O cavalo o que é que faz? Ana, vai lá. A gente... O que é que essa posição é aqui? Um cavalo. Um cavalo? Um cavalo. Diz que você tem asa por cima... É o que as pessoas estão. Isso é um cavalo? Ou o que é? É um ego. É um ego. Ok. Pai, anda aqui. Mãe vai tomar. Ah, o que é? Mas bem, disseste tu que eu comprei com o Júlio. Sabe como é que fica assim? Anda. Olha lá, pai. E esse é o alfato? É o alfato. O que é isto? Isto é o alfato. É o alfato. Não é nada. Ok. Vai. Mas é bom, não? Mãe, agora. Só falta mais duro. Posso fazer com maracujá. Posso fazer com laranja. É isto? Isto foi daquele açúcar de troçamento? Mas eu julgava com açúcar. Olha lá, foi. É tão bom. Ah, pai. Viva-nos as cuíques. Um bocadinho de lá. Tente misturado. Pai. Qualquer uma coisa, qualquer um líquido, se faz... Pai! É de coxinha. 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 É doce. É de coxinha. Vai ficar para lá. Sala. E o alfato é de açúcar, lá faz um doce. Ah, não dá. Tá se lembendo.